Caravana Fé Perfeita 2015 Explica o que é isso aqui e o que se fazia aqui onde eles estão sentados Gente, os senhores que estão aqui, os senhores que estão no Brasil, oi meu nome é Urias Eles estão no banheiro, eles estão no banheiro, ou seja, a malatrina antiga Banheiro romano? Banheiro romano O que é que fazia aqui? Um e número dois Qual é a sensação, meu caro? Espera aí, mas... Ah, ele estava assim, desse jeito, com... Felicidade total, né? Esse é o nosso guia, o Urias, que desta vez nos recepciona em Israel É um legítimo israelita, entretanto a mãe é brasileira, por isso ele fala um português muito bom Urias, você nos falava do custo de vida em Israel, que é muito importante pra gente essa informação Por exemplo, quanto custa, quanto é o valor do salário mínimo aqui em Israel? O valor do salário mínimo é aproximadamente 4.800 mil shekel Que em reais é alguma coisa como 3.100 ou 3.200 reais 1.000 reais Certo, então, quer dizer que uma pessoa, um trabalhador, normalmente não ganha exatamente o salário mínimo, né? Ganha um pouco mais, tem comissões, horas extras Um trabalhador comum, basicamente, quanto ele recebe aqui em Israel? Então, pelo estatístico do país de Israel, o salário médio é 7.800 shekel Que sai em real, sai alguma coisa aproximadamente como 5.000 reais Depende, claro, no dólar e todas essas coisas Bom, um salário de 5.000 reais, se considerar que é um grande salário no Brasil Mas o que que é 5.000 reais, ou o que que é, que significa 7.000 shekels aqui em Israel? Isso é um grande valor Como é que é o custo de vida aqui? Bom, como que eu já expliquei pra meu grupo e pra quem quiser visitar, pra vir aqui a Israel E pra visitar aqui essa terra santa Aqui, esse salário quase que não dá pra nós pra viver Por quê? Porque se a gente quer comprar um apartamento, nós precisamos de ter 139 salários E se você adiciona pra isso a vida, o custo da vida aqui é gasolina Por exemplo, quanto é o litro da gasolina aqui? Litro da gasolina, um litro da gasolina Graças a Deus, agora abaixou um pouquinho Hoje são 6 shekels e 20 centavos de shekel Que são alguma coisa como 4 reais Mas o preço que nós lembramos era 8 shekels Que são 5, 5,5 reais, 5,50 centavos E o preço do frango? Quanto custa um quilo de frango? Bom, o preço de frango aqui, um quilo de peito de frango Custa pra nós 20 reais, 22 reais por menos Quer dizer, o salário é alto, mas o custo de vida também Não permite que a pessoa tenha uma vida folgada, não é verdade? E um apartamento aqui, uma moradia Como é que se chama? Popular, moradia popular Quanto custa um apartamento? Mais ou menos assim, que é no Brasil, 90 metros quadrados Bom, um apartamento normal que fica 20 minutos de carro Uma hora com tráfico, com carro do centro do país que é Tel Aviv Centro onde tem todos os prédios de trabalho Onde você pode mais conseguir o trabalho Custa mais ou menos entre milhão de reais Eu posso te falar que é a minha irmã agora que casou Ela tem a menina, ela deu a luz pra uma menina O marido dela comprou agora um apartamento com um milhão de reais Que fica com distância de 20 quilômetros, 25 quilômetros do centro do Tel Aviv Quer dizer, na periferia do centro comercial Um milhão de reais é um apartamento mais ou menos 100 metros quadrados Baratinho, né? Outra pergunta, um palestino, um palestino que vive aqui dentro do território de Israel como um todo Eles podem comprar um apartamento ou uma casa dentro do território de Israel? Bom, um palestino comum não pode comprar apartamento dentro de Israel Mas não é nada de racismo contra, ou nada de odeia contra os palestinos mesmos É como que eu, como israelense, não posso comprar nenhuma teira imóvel no Brasil E como que nenhum brasileiro pode comprar uma teira imóvel aqui em Israel Sim, ter a identificação, a identidade israelense A nacionalidade daquele país A nacionalidade daquele país Certo Agora, Jesus A gente ficou impressionado quando o senhor falou pra gente agora no Monte das Bem-aventuranças Que você não conhecia nada de Jesus Só ouviu falar de Jesus quando começou a fazer o curso de turismo Que foi há cerca de dois anos É assim entre todos os judeus? Não é que é assim dentro de todos os judeus É assim dentro de todos os israelenses Que a gente não tem a ideia de conhecer A conhecimento de Jesus ou do Novo Testamento Porque dentro da escola a gente só aprende sobre o Antigo Testamento E na rua Não é muito comum pra nós ver nas ruas, dentro das cidades, igrejas Por isso, fica um pouco difícil pra nós saber o que é igreja Quem é Jesus, quem fosse Jesus Apesar que ele passou toda a vida dele aqui mesmo dentro da terra santa Dentro da terra onde existe hoje a terra de Israel De uma certa forma Jesus está salvando Israel Porque você me disse que o turismo Representa em torno de 20% da economia de Israel E a maior parte desse turismo que traz é Jesus É mesmo A história de Jesus É mesmo O país de Israel é um país maravilhoso Que tem muita história atrás dela Mas a natureza Não é natureza que não tem em outro lugar E fora da história que essa terra passou Essa terra não tem muitas coisas pra oferecer Então por isso, nós falamos aqui entre nós Que Jesus, como as grandes coisas que os judeus trouxeram pro mundo Como o Waze, como toda a tecnologia O que Jesus trouxe pro mundo é a maior coisa que ele trouxe até o dia de hoje Ele abastece todos os hotéis e abastece todas as pessoas que vêm pra cá Também poderia ver tudo aqui, todos os turistas que vieram aqui É só a graça de Jesus Eu entendo, já percebi que você crê pelo menos na existência de Jesus E na divindade de Jesus, você crê? Bom, eu acredito em Deus Como que vocês acreditam que Jesus é Deus Eu acredito em um Deus Pra mim, falar o outro nome, Deus é Deus Não importa o nome Então sim, eu acredito que ele é divino Obrigado então Ó, esse foi o nosso guia É, Orias Gente finíssima, 26 anos de idade Amém Meio brasileiro Meio brasileiro E alamacabe, macabe é o meu time de futebol Não importa o nome, eu acredito que ele é o meu time de futebol Eu acredito que ele é o meu time de futebol Não importa o nome, eu acredito que ele é o meu time de futebol